Bora imaginar com calma, galera. Então vamos imaginar que aqui seja o que a gente chama de endométrio, olha, circulando. Pra quem não sabe, o endométrio vai ser a camada mais interna, materna, tudo bem? Eu tenho o anexo que reverte todos os outros anexos. Qual é o nome dele? É o córeo. O córeo, tá? Ele também é importante na proteção dos outros anexos contra choques mecânicos, tudo bem? Se você for olhar aqui, você vai perceber que o córeo tem uma parte que é lisa, não sei se você está vendo. E aqui embaixo a gente tem uma parte do córeo que é chamada de vilosa, tá, galera? Que são essas regiões aqui. A gente chama essas regiões de vilosidades coriônicas. Às vezes essa região em prova pode estar aqui em cima, pode estar aqui no lado, não importa. Mas tem as vilosidades coriônicas. Olha, a vilosidade coriônica mais uma parte do endométrio materno é o que vai formar na gente o que a gente chama de placenta. A placenta. Se perguntarem pra vocês o que era a placenta, já pode começar a anotar aí. Vou botar uma tabela no final. Mas quem quiser começar a anotar, a placenta é o único anexo embrionário misto. É o único anexo que tem parte embrião e parte materna, tá? Então tem uma parte... Na verdade não é só córeo, tá, galera? A gente considera que a nossa placenta é uma parte córeo-colantoide. Por isso que a gente chama de alantocórica ou alantocóreo mais a parte que a gente chama de endométrio, uma parte da decídua do endométrio. Tudo bem? A nossa placenta. Kennedy, qual é a função da placenta pra gente? Ela tem várias funções. Vou colocar na tabela. Mas a placenta basicamente está relacionada à nutrição. Então é ela que vai nutrir. Ela está relacionada às trocas gasosas, oxigênio, gás carbônico, excreção, eliminação de excreção. Ela está relacionada também com função hormonal, aumenta a quantidade de progesterona. Tudo bem? Até a função também imunológica. Não são todos os anticorpos que vão passar pelo cordão umbilical, tá, galera? Placenta, cordão umbilical. Mas existem alguns que podem passar. Não sei se vocês perceberam, mas a placenta aqui pra gente, ela está fazendo principalmente o papel do saco vitelínico e do alantóide. Por isso que você vai dizer que é em prova que na gente, no ser humano, o saco vitelínico e o alantóide, eles estão reduzidos. Não quer dizer que eles não existam, tá? Eles existem sim. Até tem uma parte do embrião que o saco embrionário e o alantóide, eles vão até aparecer, tá, galera? Eles vão ficar pra fora. Vai ter um saco vitelínico pequenininho e vai ter um alantóide pequenininho. Mas uma grande parte deles, pra que vai servir? Olha o que eu estou mostrando aqui pra vocês. A placenta, ela se comunica com o embrião através de um cordão que a gente chama de cordão umbilical. Teve uma vez uma prova que perguntou o que é o cordão umbilical. Eu já sei o que você vai responder. Você vai responder que o cordão umbilical, ele é uma fusão do alantóide mais o saco vitelínico, tá? De novo, num período logo inicial, até que aparece pra fora. Vai ter algumas questões que vai aparecer o saco vitelínico pouco desenvolvido e o alantóide. No começo do embrião, quando está na formação da placenta, ele até que se alimenta um pouquinho do saco vitelínico. E tem uma excreção no alantóide, quem depois vai fazer o papel é a placenta, nutrição, excreção, trocas gasosas. Só que depois, esse alantóide, esse saco vitelínico, eles vão dar origem ao que a gente chama de cordão umbilical, tá galera? Não esquece disso, que vai comunicar a placenta ao embrião. Outra coisa, não existe troca de sangue normalmente entre a mãe, entre a placenta e o bebê, tá? A gente diz que essas trocas acontecem por difusão. Não vai me marcar em prova que ocorrem trocas de sangue. Aqui a gente tem o embrião, não esquece que o embrião, ele tá mergulhado dentro de uma bolsa amniótica. É o que a gente chama de líquido amniótico. O líquido amniótico é pra proteger contra desidratação, dessecação e contra choques mecânicos. Então, dá uma olhada pra isso aqui, não esquece de anotar tudo isso. Outra coisa também que seria importante você anotar, dá uma olhada aqui no lado, no cordão umbilical. O cordão umbilical é formado por duas artérias e uma veia. Só que, galera, é o contrário. A maioria das artérias do nosso corpo, elas circulam sangue arterial, rico em oxigênio. E a maioria das veias circula sangue venoso, pobre oxigênio. Só tem no nosso corpo, basicamente, duas exceções. Quais são elas? São as pulmonares, artéria pulmonar, veia pulmonar e as do cordão umbilical. Então, começa anotando. O nosso cordão umbilical, ele tem duas artérias e uma veia. Só que nas artérias não circula sangue arterial. Circula sangue venoso, pobre em oxigênio. Essas artérias, elas continuam ainda tendo uma grande pressão, que a gente chama de pressão hidrostática. Então, se vier em prova, as duas artérias do cordão umbilical circulam sangue pobre em oxigênio, tirando do embrião. Então, o sangue pobre em oxigênio sai do embrião, comunicação do cordão umbilical com a placenta através de duas artérias. Sangue pobre em oxigênio, mas ainda tem uma grande pressão hidrostática. E a veia, galera? Dentro da veia, a única veia que tem no cordão umbilical, circula sangue arterial. Então, é uma veia com sangue arterial, rico em oxigênio. Deixa que a gente explica.